O senhor teve aqui na diocese vários fatos marcantes na defesa dos direitos, tanto dos trabalhadores da CSN como de vários agentes de pastoral seus que foram presos pela polícia do exército aqui na região. O senhor lembra de algum desses casos? Eu me lembro que naquele ali eu pedi ao comandante um encontro. Eu pedi ao comandante uma informação. Se a Kombi, que a diocese tinha, estava presa lá dentro do quartel, porque me disseram, D. Valdir, a Kombi está presa lá. Havia um seminaísta aqui, Zé Rosa. Zé Rosa, ele era, se não me engano, ele era lá de Nova Iguaçu, não, de Angra dos Reis. O Zé Rosa, ele era um pouco, assim, corajoso. Ou ele quis se aproveitar de mim e ser mais do que eu. Naquela história, está rindo, hein? Está no meio também, está no meio também. O que eu encontrei lá no meio? Já cruzou também. Conhece, conhece a história. É, sabe dessa história. Pois é. O Zé Rosa, então, achou de pegar a caminhonete e saiu à noite distribuindo uns papeizinhos, mas um negócio inocente. Naquela época não era nem pecado, nem original. Ele saiu, então, distribuindo. Porque na época colocava destaque do preço como sinal de aumento constantemente. que a inflação estava cada vez mais... Só para desmoralizar isso aí. Eles pegaram a minha Kombi e saíram distribuindo na rua à noite. Meia-noite, uma hora de uma alugada. E acontece que um papeizinho desse que eles distribuíram caiu no para-brisos do carro da polícia militar, que é quem dava ronda aqui à noite. O papel caiu ali em cima, a polícia não teve muito trabalho, pegou, leu, aí prendeu todo o pessoal. Esse foi o caso que Deus... Mas o senhor foi lá no quartal de Barra Mansa para saber se o carro estava lá? O senhor descobriu, o senhor falou com o comandante. Então, me disseram, havia um padre Eudes dos verbitas. Esse padre, ele me disse que... Ele era muito próximo aos militares reacionários, esse padre, padre Eudes, lá do verbo divino. Esse padre, então, a notícia que eles prenderam saiu no almoço que nós tivemos lá em Santa Cecília. Então, eu pedi ao Eudes, ou eu disse, você que tem acesso fácil ao quartel, pergunta se minha cúmbio está lá. Disseram que viram lá no quartel parado. E ele foi e não trouxe a resposta. Foi nada. Ai, ai. Não teve coragem nem de indagar o comandante. Ele estava de acordo, ele estava de acordo. Aham. Então, eu fiquei sem resposta. Quando é que foi a sua ordenação? Primeiro, ter o tempo de escolha. Sim. Foi em fevereiro. Aham. Foi logo no começo de março. Aí, em março, o senhor foi feito bispo? Então, foi feito bispo mesmo junto com a ditadura. Foi quase igual. Quase igual. Quase igual. E isso, para o senhor, na época, o que o senhor lembra daquele momento? Havia um suspense. De segurança. De segurança. De segurança. Quem tomava nova posição a favor dos problemas sociais era um mau visto. Era um mau visto. E os outros, não. Os outros procuravam se esconder. Quando não queria. Quando não queria o que ia aparecer, eles procuravam se esconder para não dizer qual era a sua tendência. Principalmente os bancários, não houve dúvida nenhuma das posições que ele tomava, eram sempre conservadoras. O senhor lembra de alguma coisa, assim, logo no início da ditadura? O senhor lembra de alguma coisa que o senhor... Logo no início da ditadura? Um episódio, não é? O senhor não teve um episódio com o general Caldas Leves. Como era o nome? Eu me lembro que durante a ditadura, houve um negócio muito... Vocês devem ter ouvido falar. O Márcio Moreira Alves. Sim. O Márcio Moreira Alves. Ele era da... Universitário. Sim. Então ele era da pastoral universitária. Sim. E de fato, o Márcio tinha suas posições definidas e claras. Não é? Ele foi muito mal visto. Por uma parte, a gente tem que dizer que é por uma parte, não por todos os lados. E Márcio Moreira Alves, então, se complicou com o governo naquela época de ditadura. Márcio Moreira Alves, então, fugiu para a França. Depois eu me encontrei com ele, mesmo na França, quando eu estive lá. E Márcio Moreira Alves, tem a sua mãezinha, que por um acidente na fazenda que ela tem aqui em Valença, perto de Valença, ela estava quase morrendo, estava em Valença, estava em Valença, e o Márcio Moreira Alves pediu para eu acompanhar que conseguiram até mesmo licença para o Márcio vir assistir o enterro da mãe. Era uma concessão só para o enterro, depois tinha que voltar. Márcio não aceitou. Márcio Moreira Alves não aceitou. Márcio Moreira Alves, então, manteve a sua liberdade de posição. Isso foi muito bem para ele, logo depois, para o seu regresso. Porque a ditadura é uma coisa que não pode demorar muito. Estraga. Um dia é um ano de estrago. Quer dizer, a ditadura... O senhor falou de um outro momento em que o senhor teve que ir ao batalhão. Eu sei de uma história que o senhor teve que ir uma vez ao BIP, e o senhor ficou quase que detido no BIP. Quase o quê? Quase que preso lá, quase que detido lá. Deixaram o senhor lá. Como é que foi essa história? O senhor lembra? Nessa época, foram presos alguns militantes que pertenciam à Igreja Católica. Alguns desses foram presos. E me veio o conhecimento disso. Eu digo, olha, se foi porque trabalha comigo, eu vou lá, me apresento também, fico preso com eles. E fui lá e conversando. Ah, o coronel armênio, era o comandante do batalhão, coronel armênio. O coronel armênio, então, me acolheu pensando que eu ia fazer uma visita, assim, amistosa, uma visita cordial, etc. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei o assunto, ele disse, o senhor, espera aí. Aí, o senhor, o senhor permite que eu possa gravar isso aí? Colocou uma parede daqueles grandes, que gravava até não sei quanto o tempo. Eu disse, pois não, pode gravar. E, no final, ele sempre querendo fugir do fato. No final, ele disse, o senhor quer almoçar comigo? Eu digo, eu estou com fome, né? Vou almoçar, eu aceito. E almoçamos lá no quartel. Foi até aquele macarrãozinho fino demais, não sei como é o nome daquele. Espaguete. Espaguete. Então, eu almocei. No final do almoço, ele não terminava nunca. Ele disse, o senhor quer ver como é o quartel, a criação que nós temos, criação de porcos, de isso, daquilo, galinha, isso. E me levou a andar atrás desses bichos todinhos lá dentro do quartel, para eu poder conhecer. E, quando terminava aquele fato, ele dizia, agradeço ao senhor a visita. Digo, não, mas o senhor não me respondeu. Se fulano estava ou não estava aqui preso. Então, disse assim, a minha obrigação aqui dentro, eu estou cumprindo. Agora, o senhor é que vai fazer o juízo. Eu digo, não, eu sei que tem gente aí presa, escondida, que o senhor não quer mostrar. Então, eu fiquei lá dentro. Ele mandou chamar o promotor de Barra Mansa, promotor, para falar comigo, para ver se eu desocupava o espaço. O senhor ocupou o quartel. Mas foi a acusação dele. A acusação disse, ele ocupou uma unidade militar do Brasil. Invadiu, ocupou. Uma unidade do Brasil. E eu, então, disse a ele, bom, eu estou aqui porque tenho informação a respeito disso. Estava também na cadeia, dentro. Ele não estava, não. Quem estava era um, mas um muito ativo, um que morava aqui perto dessa igrejinha do Pinto da Serra. Ali tem um operário muito simples, mas firme, sabe? É um que morava lá, não tem mais notícias dele, não. Esse aí era gente boa. E ele estava lá. Estava lá. Estava lá, no dia que o senhor estava lá. Estava. E aí o senhor ficou lá, o promotor chegou. Que solução teve essa história? O promotor veio chegando e veio logo com um negócio sério, sabe? Diz assim, Dom Valdir, o negócio é... Primeiro, eu sou religioso. Depois, a mão no bolso, tirou o terço. Ele, o promotor. Depois, na conversa de Zólida, Dom Valdir, eu me lembro de uma frase muito forte de Jesus que diz Aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. Citando a frase de Jesus Cristo. Mostrando que aqueles que não querem se projetar ficam mais humildes. Eu digo, olha, uma coisa é ser humilde, outra coisa é ser besta. Essa eu não sou, não. Ele não gostou da conversa, não. Depois, eles vieram à noite ainda mais. O comandante mandou chamar as outras autoridades de Barra Mansa e de Volta Redonda. Dizendo que o quartel não podia ficar assim à noite e ficaria muito vulnerado com a presença que não era o normal. Só era o senhor, né? Era. Só o senhor. Era. E que tinha que dar uma solução. E veio conversar comigo para ver como é que fazia a desocupação daquele ali que já estava chegando à noite. Parece nove horas da noite. Vinte e umas horas. E já não podia manter mais ali aquela presença. Eu sei que houve um entendimento. E eu saí. Eles também devem ter ficado satisfeitos. E eu saí. E eu saí. E eu saí. A CIDADE NO BRASIL